Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Impacto, um programa da Assembleia de Deus de Santana. Irmã Sara, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Mel, que a paz do Senhor Jesus a você e a todos os nossos irmãos e amigos ligados neste programa Impacto. Um programa que vai impactar a sua vida com certeza, porque hoje o nosso programa está tão feliz, tão alegre, né irmão Mel? É verdade, já começamos um programa bem diferente, um programa com clima infantil, sabe por quê? Porque a semana que passou aconteceu a EBF e foi muito bom acompanhar as músicas, ver as crianças cantando, pulando, brincando, no momento em que elas estão em férias, né irmã Sara? É verdade, irmão Mel, que é uma tradição da Assembleia de Deus fazer em todo mês de julho a EBF, que é essa escola bíblica de férias, escola especialmente voltada aos nossos pequeninos, que tem o objetivo de levar Jesus às nossas crianças. É verdade, este ano, agora em 2013, a EBF trouxe um tema especial, vitaminas espirituais. Um tema muito mais que propício, especialmente porque nós precisamos ensinar as nossas crianças sobre o valor que elas têm e que valores elas precisam desenvolver dentro da sua casa, dentro da sociedade, na igreja, aonde elas estiverem. E esse tema, especialmente colocado para as nossas crianças durante esse mês de julho, para ensinar elas sobre esses frutos, dessas vitaminas que são a bondade, o amor, a paz, a paciência, tão importante para o atual momento que estamos vivendo, né? Um momento tão perturbado, em que as pessoas não se lembram mais de Deus, estão desapegadas das coisas espirituais. E nossa igreja trouxe esse tema que, com certeza, está trazendo grande diferença para a vida de todas as nossas crianças. É isso mesmo. As crianças saborearam vários temas sobre as histórias da Bíblia, sobre Jesus. E nós percorremos várias congregações aqui de Santana para acompanhar e ver como que sucedeu a EBF nessas igrejas. Acompanhe um pouquinho uma matéria especial que foi feita sobre este evento. Acompanhe um pouquinho uma matéria especial que foi feita sobre este evento. São as crianças que estão participando da EBF. Qual é o tema da EBF? Vitamina Espírita. Como? Vitamina Espírita. Será que tem uma menina que pode vir aqui para me dizer o nome de uma vitamina? O que é que pode vir aqui, gente? Uma menina ou menina? Vem aqui. Vem aqui. Uma menina ou menina? Vem aqui. Bruxa, o nome de uma vitamina que aprendeu aqui na IBR? Amor. Amor. Juan, o outro cara, 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 o outro cara. Pai. Pai. Vamos aplaudir, Juan. Pai. Pai. Recitando a divisa da escola bíblica de férias 2013, tema vitaminas espirituais. Ele manda a chuva do céu, ele já foi feita no tempo certo. Já também, senhor presidente, nós somos toda alegria. Abre o capítulo, vai todo o exercício do exercício. A escola bíblica de férias é isso, a contratarização, a descontração é lazer. É uma alegria poder vir tomar o café da manhã com essa classe. Deus abençoe vocês, que vocês possam ser uma bênção dentro da casa de vocês, na escola, que possam crescer como Jesus. Jesus crescia não só do tamanho físico, mas ele crescia também em graça diante de Deus e de nós. É assim que nós desejamos que as nossas crianças cresçam. Elas não cresçam só no tamanho, na idade, mas cresçam também em sabedoria, em obediência, em vontade de servir a Deus. E cresçam também nessa comunhão, nesse companheirismo, porque todos somos irmãos e amigos uns dos outros. Amém? Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos dar um sorriso para aquela câmera ali que vocês estão sendo filmados. Para vocês sairem no canal 42. Vamos acertar o programa Impacto. Programa Impacto na Escola Público. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E Jesus respondendo. É um ministério voltado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.